Muito bem, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, vocês viram que ontem eu estava conversando com a Carol, basicamente, sobre a ideia de de como a abertura de um candle é extremamente importante para a evolução daquele candle em si. Eu quero explorar um pouco mais esse tema, porque muitas pessoas perguntaram se alguém deve operar no início de uma abertura de um candle ou não, ou se deve esperar o fechamento do candle ou não. Então, existe um velho mito que diz que quem opera na abertura é sardinha, essas coisas todas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso a seguir. Primeiro, não se esqueça de dar um joinha, um like e compartilhar com os amigos de vocês, isso ajuda bastante a divulgar nosso trabalho. Vamos olhar aqui, basicamente, o seguinte conceito. Se nós estivéssemos operando e pudéssemos dividir um candle em três terços, um terço superior, um terço médio e um terço inferior, se o mercado fosse completamente randômico, nós teríamos que ter 33% das vezes a abertura no terço superior, 33% das vezes a abertura deveria estar no terço médio e 33% das vezes a abertura deveria estar no terço inferior. Isso seria uma distribuição completamente randômica, aleatória e sem absolutamente nenhuma interferência de direção de mercado, coisas nesse sentido. Muitas pessoas dizem que o mercado é completamente randômico. Bom, não é isso que acontece, do ponto de vista estatístico, não é isso que acontece. Do ponto de vista estatístico, o que nós temos aqui como números é que, especialmente no índice futuro, 38% das vezes a abertura está no terço inferior, 40% das vezes a abertura está no terço superior e 54%, na verdade 22% das vezes a abertura está no terço médio. Isso constrói o conceito e a ideia de que a abertura é extremamente importante para o trader estar produzindo essas operações. Isso traduz para vocês também o conceito de que vocês devem sim tentar operar logo na abertura, especialmente se vocês acreditarem que aquela abertura estará perto da mínima do dia ou que aquela abertura estará perto da máxima do dia. Neste caso específico, você deve operar exatamente na abertura do dia. Então, a pergunta que você, swing trader, deve fazer quando você olha a abertura de segunda-feira de cada semana é a seguinte, essa abertura que eu estou vendo aqui nessa segunda-feira, no final dessa semana, ela vai estar perto da máxima ou da mínima dessa semana que está iniciando. Se vocês olharem aqui, por exemplo, quem operou na venda no início, na abertura dessa semana, capturou um belíssimo movimento. Quem operou na compra no início dessa semana aqui, capturou um belíssimo movimento. Quem operou na compra, na abertura, aqui ganhou dinheiro. Quem operou na venda, aqui ganhou dinheiro. Quem operou na abertura, aqui ganhou dinheiro. Quem operou na venda, aqui na abertura, ganhou dinheiro. Quem operou na compra, aqui nessa abertura, ganhou dinheiro. Logo na segunda-feira, logo na segunda-feira, logo na segunda-feira. Operando sempre ou na abertura para vender ou na abertura para comprar. E daí vocês podem me perguntar da seguinte forma, mas, Alexandre, como é que eu vou adivinhar se a abertura dessa semana, a abertura de segunda-feira, vai estar perto da mínima ou se vai estar perto da máxima da semana? Como é que eu consigo adivinhar isso? Existe uma forma de nós fazermos isso. Qual é a forma? Basicamente é a seguinte, usando os gaps a nosso favor. Agora o que eu vou falar é um truque muito legal. É um truque muito legal. Muito legal. É o seguinte, se você tiver um gap, então mercado, vamos lá. O mercado está fazendo um movimento de alta e vem subindo. E daí ele abre em um gap de alta e o primeiro candle daquele dia é um candle vermelho ou preto já de queda. Isso vai estar te dizendo que mais provavelmente a abertura desse dia vai estar perto da máxima do dia e o resto do dia o mercado vai corrigir. Então você vai operar na venda e ficar vendido pelo resto do dia. Na outra situação, o supermercado está caindo num gráfico diário. Está caindo. E daí abre num gap de baixa, você começa a olhar os primeiros 15 minutos desse papel e ele está terminando os primeiros 15 minutos em alta. Quando romper a máxima desses 15 minutos, eu tomo a posição e eu vou ficar comprado pelo resto do dia, acreditando que o resto do dia vai ser um movimento altista. Então vamos lá, se a gente bota aqui uns 10 minutos, vou pegar um papel um pouco mais líquido, vou pegar uma varia. Olha que coisa mais linda. O que eu vou buscar, basicamente, para tentar localizar um possível candle que me represente um dia inteiro de movimentação, é isto daqui. Vamos ver. Eu quero um gap de alta. que termine o primeiro candle do dia em baixa. Eu quero um gap de baixa, que termine o primeiro candle do dia em alta. Essas são as coisas que eu quero para localizar esse movimento. Veja que não é muito frequente. Na verdade, é bem pouco frequente. Não estou vendo nenhum exemplo clássico aqui dentro da Vale. Olha que falhou. Aqui apareceu um e falhou. Primeiro que a analogia foi em alta. Não foi. Vamos ver se a gente consegue encontrar um da Petro. Ah, no índice em futuro. Esse futuro é mais frequente. Aconteceu ontem, dia 21 de novembro. Olha esse gap de baixa aqui. Primeiro candle termina em alta. A gente projeta a entrada na ruptura desse candle. E o resto do dia vai ser um movimento eminentemente comprador. Lindo trade. Lindo trade. Agora olha aqui. Aqui quase funcionou para a venda. Primeiro candle do dia abre em gap de alta e fecha em baixa. Deu a venda. Mas o mercado dá uma última subida para só depois realmente acelerar para a queda. E daí o resto do dia trabalhar em queda. Então aqui ele deu uma falseada. Infelizmente. Vamos olhar aqui mais uns. Aqui ele abre num gap de baixa. Dá o primeiro movimento de alta e depois recupe o resto do dia que falhou. Na verdade o mercado está fazendo muito esse padrão aqui que eu chamo de search and destroy day. Em que ele rompe a máxima, perde a mínima. Rompe a máxima, perde a mínima. Rompe a máxima. Foi o que ele fez aqui também. Rompe a máxima, perde a mínima. Rompe a máxima, perde a mínima. Passou o resto do dia fazendo isso. Vários dias. Mais uma vez aqui. Search and destroy day. Perde a mínima. Compra a máxima, perde a mínima. Aqui de novo. Perde a mínima, compra a máxima, perde a mínima. É um padrão muito destrutivo de fato. Vamos olhar aqui se a gente tem mais alguns exemplos de gaps que poderiam ter sido operados. Aqui tem mais uma. Olha esse gap de baixo aqui. Ele é perfeito, tá? Tribom de ser trabalhado. É um gap que estava perdendo essa zona de suporte aqui. Tem mais peruqueno em alta. E depois... Lindo movimento, ó. Lindo movimento. Foi embora. Duas vezes o risco para cima. Vamos olhar aqui. Então o que eu quero é operar o gap. Para me dizer se aquele gap está a favor de um movimento ou não. Aqui está perfeito. Esse aqui é o exemplo mais claro de um ótimo trade. Ó. Vem cá, cara. Vai ver isso na tua vida. Muitas e muitas vezes, se Deus quiser. Isso aqui é um gráfico de 15 minutos em que a gente tem este gap de baixa acontecendo aqui. Então a gente abre abaixo do candle anterior. O primeiro candle do dia, perdendo essa zona de suporte aqui. Então isso é um trap, uma armadilha. E o primeiro candle termina em alta. Isso aqui é uma excelente entrada. O stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima. E teu alvo, no mínimo, duas vezes o risco para cima. O que eu gosto de fazer aqui, geralmente, é o seguinte. Quando bate aqui, eu vendo metade da posição e eu deixo o resto da posição até o final do dia. Se tudo correr bem, o resto do dia vai ser em alta. Então realiza metade aí. Se eu tomei, vamos lá, 10 contratos, eu vendo 5 aqui. E os outros 5 eu vou tentar deixar só para o final do dia. Olha que lindo o movimento, ó. Os outros 5 ficam lá para o final do dia. Sem nenhuma pressa a mais, porque eu não tenho mais risco no trade. E aí o final do dia acontece aqui, ó. Então esse trade aqui, o cara começa aqui, termina o final do dia e ele botou simplesmente 890 pontos no bolso. Isso é muito dinheiro. Então essa forma de trabalhar, quando a gente tem... Pena que são raros esses gaps. Quando a gente tem esse tipo de gap, é uma delícia de ser trabalhado. Muito, muito bom. Um gap... Aqui tem outro, ó. Tá vendo? Abre um gap de baixo, fecha o quenor na máxima, rompe e vai embora. 940 pontos para cima, né? Então a gente vai ver isso de tempos em tempos acontecendo e quando aparecer a gente tem que aproveitar. São raros, por isso que a gente não pode perdê-los. Olha lá que beleza isso aqui, ó. Abre um gap de alta, primeiro o quenor termina em baixa. Quando perder essa mínima, uma venda e tentar ficar vendido pelo resto do dia. Feita a venda. Olha só. É tão bom quando acontece isso. Um movimento de queda que simplesmente o mercado dá uma desabada brutal, assim. Que cai 650 pontos, assim, em 4 horas. É um troço fantástico de ser operado. Certo, gente? E aqui tem mais um exemplo. E esse exemplo aqui tá muito bonito. Isso acontece até bastante no início do futuro. Olha que coisa mais linda. Abre um gap de alta, primeiro o quenor do dia fecha em baixa. Quando perde essa mínima, pá! Venda. E você vai ficar vendido até o final do dia, se tudo correr bem. Olha que delícia. 1.135 pontos. Tá? Isso aqui é muito bom de ser operado. O que a gente quer, então, é um gap de alta que termina o quenor em baixa. Ou um gap de baixa que termina o quenor em alta. Tá? Esse é o conceito principal que a gente vai estar buscando pra operar. Tá? Por exemplo, aqui é um gap de alta, mas termina em alta, tá no lado sinal. Gap de alta que termina em alta, tá no lado sinal. Eu não opero. O que eu quero é um gap de alta que tenha terminado em baixa. Como esse aqui, ó. Um gap de alta que o primeiro quenor termina em baixa. E o resto do dia é pressão de venda dominando. O resto do dia é venda batendo, é venda batendo, é venda batendo, é venda batendo. Até que o mercado desaba por final do dia. Esse peso aqui, 1.400 pontos. Tá? 1.400 pontos dá pra fazer muito dinheiro. E isso aqui, isso aqui, é o... Os franceses têm uma expressão que eles chamam de creme de la creme. Que seria o creme dos cremes. Gap de baixa, perder na mínima do dia prévio, Termina o primeiro quenor em alta Quando rompe essa máxima, meu amigo. Vamos embora. 2.000 pontos. Isso aqui é uma delícia ser operado. Tá, pessoal? Um grande abraço pra todos vocês. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam do like. Compartilhem com os amigos de vocês. Tudo de bom. Até mais.